Então pessoal, bom dia, bem-vindos ao nosso Instagram. Eu digo nosso porque isso aqui vai ser movido basicamente pelo desejo de vocês. Quais são os interesses, as perguntas, vai ser isso que vai ser a nossa principal locomotiva, porque vocês sabem que eu não sou uma pessoa naturalmente que me expõe muito. Então o meu objetivo aqui é responder as perguntas e trazer esse conhecimento. Às vezes pessoas me perguntam e eu não consigo dar uma resposta mais completa porque outras pessoas também perguntam e aí o tempo fica mais escasso. Então aqui eu respondo de uma só vez e impacta mais pessoas. Então o primeiro assunto eu acho que é a coisa que as pessoas mais me perguntam. O que é um resource fellowship? Então quando a gente pensa em fellow, a gente pensa justamente no fellow mais tradicional no Brasil, que é o fellow clínico. Por exemplo, a gente tem no INIP a residência de GO. Quando a pessoa termina, ela tem a opção de fazer, por exemplo, um fellow de medicina fetal. Esse é um exemplo de um fellow clínico. Mais específico também, cardiologia. Fez a residência clínica médica, cardiologia e depois tem a opção de fazer um fellow de cardioimagem. Então o fellow clínico está mais fundamentado na nossa prática no Brasil. Já o fellow de pesquisa, não. Porque as pesquisas no Brasil, elas ainda não são assim tão bem distribuídas. Aqui não. Aqui o fellow de pesquisa, o resource fellowship, é uma posição bem estabelecida e geralmente ele está associado a um programa mais acadêmico, mais institucional, das grandes universidades, em que o indivíduo vai ser submetido a uma posição que o foco não é mais a parte clínica e sim a pesquisa em si. Geralmente uma grande pesquisa, por exemplo, um clinical trial ou um projeto menor associado a algum mentor. Vocês devem ter visto o que eu coloquei no meu título lá, research associate. E esse é um termo assim que é bem difícil diferenciar. Basicamente depende de instituição para instituição. Mas a maioria considera equivalente. Tanto é que eu apliquei para uma posição de research fellowship e acabei entrando e ficando em uma research associate. A descrição que mais dizem quando você quer diferenciar minuciosamente é que o research associate seria uma posição mais fixa. Então não depende de um projeto específico. É uma posição que o hospital já contrata de um pesquisador que vai estar ali alocado. Já o research fellowship, ele geralmente está associado a um grant, a um financiamento que baseia-se em um projeto específico, por exemplo, um maior projeto. Então essa seria uma pequena diferenciação. E o research fellowship, ele é apenas uma das posições de pesquisa, uma das oportunidades de pesquisa aqui nos Estados Unidos. E se vocês quiserem, eu posso trazer outras também. Falar um pouquinho mais sobre como conseguir e quais são as opções dele também.